E aí pessoal, aproveitando então depois do almoço, hoje é dia 26 de dezembro, pegando aqui um pouco de parque eólico aqui, e agora vou ir de encontro a uma prainha aí que eu e minha esposa descobrimos, que tem poucas pessoas aqui no Rio Grande do Sul que conhecem, e aí vamos aproveitar a água de lagoa, e aqui é um parque direitinho, bem bonito aí o parque eólico, tranquilo, estão seguindo aqui, eu vou fazer uns takes ali depois da prainha aí pra vocês verem, é um lugar bacana, e agora que hora é? Quase meio dia, 8 para o meio dia, tava trancada a freeway, fiz o vídeo agora da quilometragem por litro, né, do Azira, ele andando então a 92, ele é tão econômico quando anda a 80, não tem uma variação absurda, talvez uns 200 metros a menos, ele faz a 92 por hora, beleza?